Olha aí pessoal, o poste ali sendo levantado, aquelas torres lá do Leão que está chegando aqui 144 milhões de reais de investimento aqui na Ponta do Abunã, pessoal, o tamanho do poste aí Aí quando chega aqui, pessoal, são esses postes enormes aí que vão cruzar o perímetro urbano aqui no distrito de Vista Alegre do Abunã Isso é investimento em desenvolvimento, né? Hoje a região toda aqui da Ponta do Abunã é abastecida com energia a motor, energia cara, energia poluente Então esse trabalho que vocês estão vendo aí faz parte do maior projeto de descarbonização do país Que é a construção do Leão, né? Interligando essa região aqui ao sistema integrado de energia elétrica que abastece aí milhões de brasileiros Os operários ali, ó, os operários ali trabalhando ali Olha o tamanho desse poste, pessoal, olha aí, ó, olha, ó, onde é que está a ponta dele lá, ó É muito grande, é muito grande ele, ó, o pessoal movimentando o poste ali para ele ficar alinhado E o site Ponta do Abunã segue mostrando para você que nos acompanha aí Esse trabalho Aqui no quilômetro 973 da BR-364 E aí